O ano litúrgico tem início com o Advento. Quando esperamos alguém que para nós é importante, ou lhe queremos demonstrar o nosso muito apreço, esforçamos-nos para preparar a sua chegada. Este é o sentido do Advento. Aguardamos a chegada do nosso Deus, o Verbo de Deus feito homem, o Emmanuel, Deus conosco. Comemoraremos a sua vinda na esperança vivificante que anima o nosso dia a dia, aguardando a sua segunda vinda no fim dos tempos. O Advento é composto por quatro semanas. Iniciou-se neste ano, no dia 1º de dezembro, e prolonga-se até as primeiras vésperas do Natal do Senhor. São três as grandes figuras deste tempo. Isaías, o profeta universalista, o dos tempos messiânicos, aquele que soube compreender as esperanças dos pobres e a esperança num mundo diferente, proveniente de Deus. João Batista, o mais do que um profeta, o maior entre os filhos de uma mulher, a voz que clama, arrependei-vos, porque está próximo ao Reino dos Céus. Maria, a agraciada por Deus, a cheia do Espírito Santo, a Mãe do Senhor, a concretização das esperanças do povo, a serva corredentora. A cor litúrgica é o roxo, simbolizando o tempo de recolhimento e de expectativa, com algo de ansiedade e nostalgia. O terceiro domingo, o domingo gaudete, ou seja, alegrai-vos, vem, porém, alertar-nos para a alegria que sempre deve invadir o nosso coração. Jesus Cristo já veio, fez casa entre nós e prometeu para sempre estar conosco. O Espírito animar-nos-á na luta pelo Reino, aqui já iniciado nesta terra. Neste tempo de alegria e de esperança, desejo saudar o deputado Francisco Júnior e a comunidade Luz da Vida, na pessoa de seu fundador Luiz Antônio. Que as bênçãos de Deus desçam sobre todos os membros da comunidade Luz da Vida. Preparai o caminho do Senhor. Feliz Natal e Ano Novo de Paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.